Nós temos a Juta, a R$ 23,00 o metro. Quanto estava a Juta? Estava R$ 29,00. Nessas duas cores, como o nosso toque é muito grande, estamos fazendo a R$ 23,00 o metro. Gostou do preço? Brincadeira? Eu gostei. De R$ 29,00 para R$ 23,00? É, tem a cena solar. Quando tem os ataques, a gente chega, tem uns troços, abaixa ele e fala, vamos achar um preço. Tem que abaixar tudo mesmo. Aí que é bom. Aí que é bom. Olha, aqui, vamos começar essa aqui, né? Essas são... A Prensena Vertical Fantasy, a R$ 23,00 o metro quadrado para pagamento em duas vezes. Que é um preço maravilhoso, né? Que é um pião. Agora, essas aqui são de Juta, são super lindas, né? São todos com tons em cru. Essas aqui estão a R$ 29,00, tá ok? Tá. Em duas vezes. Onde nós temos a promoção em cima da Juta, que está na sua mão? Essas duas aqui, gente, olha, vão estar a R$ 23,00. Olha, tanto essa, que é linda, quanto essa, que também é muito bonita. Perfeitamente. A R$ 23,00 o metro quadrado, Juta. Colocado. Colocado em duas vezes, entregue em sete dias úteis. E garantia, gente, com certificado, não é verbal, não, viu? Seis anos. Documento, seis anos de garantia. Maravilha. E se você tem na mão, o que que é? Essa aqui é uma outra promoção também, tá? É a Prensena Vertical Coleção Solarium, nessas três cores, a R$ 18,00 o metro quadrado, para pagamento em duas vezes. Ai, olha aí, gente, às vezes é tão facilitado, né? Não tem que ficar esperando tanto para botar a Prensena. Sem dúvida. Essas são as horizontais. As horizontais de 15 milímetros, onde nós temos o preço de R$ 62,00 o metro quadrado, para pagamento em duas vezes. E a gente tem tanta variedade, mas tanta. É chegar aqui e escolher. Sete dias úteis para entregar, isso é maravilhoso. E você vai ganhar ainda aquele espanadorzinho que ele está mostrando ali, né? Que é bom, porque é a única coisa que limpa a sua Prensena. Então vamos fazer o seguinte, quer anotar o endereço? Ó, não dá para você esquecer o nome dessa rua. Arciprestes Ezequias 245 no Ipiranga. Telefone, Zezinho. 273-1063. É isso aí, ó. Está tudo aqui esperando você. Vem, chora bastante, chora. Olha, Zezinho se emociona com a maior facilidade do mundo. Não é? Lógica. Ah, então. Aproveita. Pede desconto.